Olá pessoal, meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal, psicólogo humano e adestrador de cães há mais de 50 anos como profissional e amador. Então, meu objetivo hoje de estar aqui batendo esse pato-papo com vocês é a respeito de um cão-guia de cego que eu treinei no ano de 2002 a 2003. Esse que está aqui ao meu lado é o nosso amigo Arondo, o qual vai nos passar algumas das suas experiências que foi vivida com o Rana, essa catela fantástica que foi adestrada com muito carinho, se tornou uma amiga e um membro da família. O que você pode estar nos acrescentando a respeito de Rana, quanto amiga e invitária no seu dia a dia, na sua vida? Bom dia, prazeres. Iniciar um medicar, né, e foi um medicado veterinário de Salvador porque eu recebi Rana com 3 meses de idade e eu precisava de um adestrador de Salvador e me informaram que os alunos eram um dos melhores adestradores, mas não era adestrador que havia, nunca tinha adestrado no meu dia. Não, não tinha não. E ele aceitou o desafio, se municiou de informações, foi pra São Paulo, tomou uma instrução com um adestrador experiente, Sandra Bucano. Ok, lembra, Sandra. Sandra Bucano. E aceitou o desafio e adestrou Rana, tendo que vir de Salvador pra Cruz das Almas 3 vezes por semana. E na segunda fase, eu ia com Rana pra Salvador, ele pegava Rana na rodoviária e ia adestrar. E foi um trabalho de aproximadamente 8 meses, onde Rana foi adestrador, seguindo todo o critério formal do adestramento, todas as fases, onde eu fiz a família de acolhimento. E depois, a parte de rua, a parte de obediência básica, a parte de comando de rua, de desvio de obstáculo. E por último, a parte de a chamada de desobediência inteligente, que é a parte mais difícil do adestramento, onde Zé Nildo, ele participou de forma efetiva desse adestramento, né, por quem adestrou. Ok, Aroldo. Eu volto aqui pra estar batendo esse bate-papo aqui com o Aroldo, após 11 a 12 anos depois. Eu senti a necessidade de ter essa conversa com o Aroldo, porque nós ficamos nesse vazio, nesse período de 10 a 11 anos. O Aroldo hoje, ele tem algumas coisas assim pra estar nos revelando a respeito daquele trabalho que foi feito com o Rana, que eu acredito que foi um desafio, como você acabou de dizer, porque eu treinava cão de polícia, cão de competição, mas o cão guia de cego eu nunca tinha treinado. E o que me levou a esse desafio, a abraçar esse desafio, é porque era o novo, era a minha vida, fazer parte da minha vida, que eu colaborei com uma pessoa. Agora, Aroldo, como era a Ana no seu dia a dia? Como era a Ana? Muito inteligente, atenta. O importante de tudo, eu acho, foi que você percebeu, né? Você como adestrador, percebeu a diferença entre o adestramento dos cães, que você fazia e faz até hoje, e o adestramento do cão guia. O adestramento do cão guia, você tem que preservar o que há de bom, a iniciativa, a inteligência, todo o aspecto do adestramento do animal, não quebrando a personalidade do animal, reforçando o que há de positivo e tentando eliminar aquilo que é negativo, né? E Ana era uma cachorrinha que tomava decisão, aprendeu a tomar decisão. Ela desenvolveu essa capacidade de tomar decisão. E o meu dia a dia, a Ana me surpreendia muitas vezes, quando ela fazia algo além daquilo que ela fazia agachinar. Então, foi surpreendente o trabalho do rato. É, uma curiosidade que você acabou de citar aí, a respeito da cognição do animal, em relação a tomar decisões. Hoje, alguns estudos já mostram e comprovam, através de experimentos, que o cão, ele tem uma capacidade de tomar decisões através da sua cognição. Eu, 10 anos atrás, eu não tinha conhecimento desse assunto, do que se diz respeito à cognição tão avançada. Eu sabia que o animal era inteligente, mas a respeito desse avanço cognitivo do cão, eu não tinha ainda esse conhecimento. E a minha instrutora de conguia, ela me falou que durante o treinamento, o cão ia tomar decisão e que eu não me surpreendesse. E, em determinado dado momento, eu vi a Ana tomar decisões e onde eu fiquei assim, maravilhado. O que é que você tem, Aruno, mais a falar a respeito da cognição da Ana no seu dia a dia, a nível de desvio de obstáculos? A Ana se compreendia, né? Ela deixava claro, patente, que o cajouro tem nível de percepção, tem nível de capacidade de se relacionar com o meio ambiente, se relacionar com as coisas, ao seu todo. Quantas vezes a Ana desviava de um obstáculo, desviava de um obstáculo, e horas depois eu voltando, eu percebi que o obstáculo não existia mais e ela percebia que ali estava livre. Outro cachorro procuraria desviar, mesmo não existindo o obstáculo, e ela não desviava se não houvesse o obstáculo. Isso é uma percepção que ela tinha, que o ambiente se modificava, e ela acompanhava essa modificação do ambiente. Isso é uma prova, assim, em contexto, que o animal, ele raciocina, né? Ele tem um nível condizente de raciocínio, e negar isso é bobagem. Fantástico. Finalizando esse bate-papo aqui com o Haroldo, eu vou fazer algumas perguntinhas bem rápido. Você sente saudade da Ana? Ela tinha uma personalidade muito cativante, muito presente na vida de todos os pais da família. Você teria coragem ainda de me dar o Tucumbia? Claro, você quer. Se você quiser, está na hora. Eu fico muito agradecido aqui pela participação do Haroldo, e em outros vídeos eu vou estar vindo com um novo tema que vai ser, e vou estar falando aqui para vocês. Então, pode ficar atento aí nos canais de comunicação que eu tenho aí na minha fanpage, Prazeres Vete, e no canal do YouTube, e num site que eu tenho. E vou estar falando sobre a agressividade canina, que hoje podemos dizer que é um dos distúrbios comportamentais. Se é que pode chamar de distúrbio comportamental, porque a agressividade é um comportamento natural do cano. Quando ele deixa de ser natural, é porque está se tratando de distúrbio comportamental, de maior relevância entre os distúrbios comportamentais. Mas até aqui, eu fico muito grato com a participação do Haroldo, e Haroldo, muito obrigado por me dar essa satisfação, por me dar essa oportunidade de ter treinado o cano. É o mínimo que eu posso fazer, diante de tudo que você fez, e felicidade nessa nova etapa da sua vida, que você está sempre incorporando etapas na sua vida nova, então, mais uma etapa que você tenha sucesso na verdade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.